Você vai ver nessa edição do Telebrasil TV. O celular pré-pago vira moda entre os jovens e ajuda os pais a controlar a vida dos filhos. TV digital, o Brasil está se preparando para a televisão que tem som de CD e imagem de cinema. Na entrevista da semana, o presidente da holding Telemar, Manuel Horácio. Está no ar o Telebrasil TV. Aumenta a procura pelo celular pré-pago no Brasil. O sistema registrou um crescimento de 519% no último ano, enquanto o pós-pago cresceu no mesmo período apenas 4,9%. Ele é o sucesso garantido entre jovens e entre as pessoas com renda mais baixa. Para alguns pais, também é uma forma de vigiar os filhos e de se livrar de altas contas telefônicas. Em dois anos, o celular pré-pago tomou conta do país. Dos mais de 18 milhões de aparelhos em funcionamento no Brasil, 50% já são pré-pagos. E o sistema que dispensa a conta telefônica e o cadastro na hora da compra continua crescendo, tendo como grande atrativo o controle de gastos. Nos últimos três meses, a cada dez pessoas que compraram celular, sete deram preferência ao sistema pré-pago. A maioria, preocupada em controlar os gastos, utiliza o telefone apenas para receber chamadas. Na linha, você sai ligando e você não tem o menor controle da situação. Pré-pago não. Você vai, você paga um valor e você sabe que você pode gastar naquele limite. O Rio de Janeiro é o estado em que o pré-pago é mais popular. 65% dos celulares são de cartão. No Nordeste, a TIM, operadora local, também possui a maioria de seus clientes com esse sistema. Cerca de 60% dos telefones da região são pré-pagos. Para brigar pelo mercado, as operadoras multiplicam as promoções e ampliam os pontos de venda. Além das lojas credenciadas, bancas de jornais, casas lotéricas e pela internet, alguns bancos oferecem vendas online. O cliente recarrega o cartão nos caixas automáticos e o valor é debitado na conta corrente. Para estimular ainda mais a utilização do pré-pago, algumas operadoras, como a telefônica celular, lançaram planos diminuindo as tarifas nos horários mais utilizados pelos jovens. De acordo com o diretor de marketing da TL, a demanda por esse sistema irá aumentar ainda mais. No mercado brasileiro como um todo, a quantidade de telefones pré-pago vem crescendo dia a dia, porque dos clientes novos, a maioria efetivamente é no sistema pré-pago. Agora, complementando uma coisa que era encarada como uma desvantagem de não poder utilizar fora do Rio de Janeiro e do Espírito Santo o telefone, mais essa barreira acaba de cair, porque com o pré-pago sem fronteiras, ele também pode falar fora do Rio e do Espírito Santo. De Londres, a correspondente internacional Laís Pimentel fala sobre o uso do sistema pré-pago na Europa. Segundo uma pesquisa divulgada em julho aqui na Grã-Bretanha, cerca de metade da população tem telefone celular. Estamos falando em mais de 30 milhões de pessoas. Aqui na Europa, a Grã-Bretanha só pede para a Itália e para os países da Escandinávia em termos de número de celulares em uso. O grande responsável por essa popularização dos aparelhos foi o sistema pré-pago, que atualmente corresponde a 15% dos celulares em uso na Grã-Bretanha. Na Itália, três em cada quatro usuários têm um celular pré-pago. No caso da Grã-Bretanha, os pré-pagos foram introduzidos no ano passado, inicialmente para atrair aqueles consumidores que têm de perder o controle na hora de usar o celular, e, em especial, os responsáveis por bancar a conta telefônica de crianças e adolescentes. A má notícia para os pais é que as chamadas no celular pré-pago saem mais caras. Profissionais liberais, freelancers em geral e desempregados, enfim, pessoas que em geral não têm como provar sendo empregatiço para obter crédito fácil na praça, também usam e abusam da praticidade oferecida pelo sistema pré-pago. Laís Pimentel, de Londres, para o Telebrasil TV. O sistema pré-pago não é mania só no Brasil. Em toda a América Latina, cresce a procura por esse sistema. De acordo com estudos do Yankee Group, até 2005, esse tipo de plano vai ser responsável por 81% dos clientes das operadoras. Os usuários de pré-pago na América Latina correspondiam a 13% do total de assinantes desse sistema no mundo até o ano passado. Os especialistas avaliam que até 2003 esse percentual chegue a 20%. E do outro lado do mundo, no Japão, os usuários de celular são mais de 60 milhões. A internet móvel já tem mais de 15 milhões de assinantes. A liderança continua com a operadora japonesa NTT, Docomo, que tem cerca de 60% do mercado de telefonia móvel. Uma experiência inédita no Brasil, quase 100 dias sem sair de casa e utilizando apenas a internet para sobreviver e se comunicar. Esse foi o desafio proposto por um banco que lançou o primeiro cartão de crédito exclusivo para a web. A economista que topou o desafio está se saindo muito bem. Num dos endereços mais caros do Rio de Janeiro, foi montada uma espécie de prisão virtual. Durante 99 dias, a economista Fernanda Kifuri, de 24 anos, terá que se comunicar com o mundo através da internet, para fazer tudo o que precisa para viver. Ela foi escolhida entre mil candidatos depois de uma avaliação rigorosa. Foram exames físicos, psicológicos, de inglês, internet, e eram bastante rígidos, assim. Eu ficava ansiosa, porque eu queria, óbvio, ser moça. E foram muitos meses, né, de processo, mas conseguia. Mas esta clausura cibernética tem algumas regalias, como a deslumbrante vista, o que talvez explique o aluguel de 4.500 reais. Para esta temporada de inverno, ela recebeu 60 mil reais, que tem que ser gastos exclusivamente com o eCard, o primeiro cartão virtual do planeta. Efetivamente, esse cartão não tem plástico, né, ele é um cartão virtual, de fato. Ele é baixado no computador do cliente, através de um download, e ele só navega com o número do cartão de crédito. O sistema por detrás, que permite as autorizações, identificam esse modelo de cartão para compra exclusiva na internet. O primeiro desafio foi montar o apartamento, que estava completamente vazio. Uma das coisas mais difíceis para encontrar foram os móveis da casa, porque é muito limitado ainda esse mercado da internet, encontrar móveis. Tapete da sala inteira foi o objeto, assim, que um dos últimos que eu adquiri. E eu até achei legal os tapetes, assim. Agora, sofá é uma coisa que tem muita surpresa na internet. A gente acaba comprando pensando que é uma cor, e, na verdade, a outra foi o que aconteceu com esse sofá, que eu pensei que fosse clarinho, assim, um bege claro, e chegou, assim, mostarda, que até que eu não achei feio, não, mas é aquele baque, assim, que a gente leva, porque a gente não está esperando. Com o passar dos dias, Fernanda, que já ficou conhecida como Imoça, descobriu que o comércio eletrônico no Brasil ainda é muito restrito. Principalmente com relação aos serviços. Sem faxineira, lavanderia e até restaurantes online, sobrou para ela o pesado trabalho de casa. Realmente pega esse lado de fazer faxina, de cozinhar, de lavar louça e tal. Não tem serviços de modo geral, não tem restaurante. Se eu quiser ver um filme, eu comprei um aparelho de DVD, para assistir um filme eu tenho que comprar o DVD, né? E não tem locadora, não tem esse serviço de comida, não existe. Não posso pedir pizza, comida, nada, né? Nesse sentido também. Durante 24 horas por dia, ela é filmada por cinco câmeras que mostram pela internet tudo o que acontece dentro do apartamento. Uma invasão de privacidade que não a incomoda. O dia é cheio de atividades. Quando não está na internet, promove festas ou recebe visitas especiais. Já recebi Pepe e Neném, eu procuro botar as fotos aqui. Biquíni Cavadão, Dudu Nobre, Ingra Liberato, Cleiton Cleidia, as meninas do Monólogos da Vagina, Luiz Salen, Luiz de Abreu. Muita gente vem aqui, gente de esporte, Fernanda Keller e tal. O único momento de privacidade é a hora do namoro. Peguei, joguei uma toalha na frente da câmera e fui namorada. É muito chato porque eu tenho que ligar para a parte técnica toda aqui de baixo, né? Gente, desliga o áudio aí. Por mais que você joga a toalha, tem o áudio ligado. Depois de dois meses, ela conseguiu finalmente fazer as unhas, pintar o cabelo. Enfim, deixou de ser uma mulher virtual. Faltando 30 dias para terminar o desafio, Fernanda ainda tem 20 mil reais e garante que a aventura é inesquecível. Com certeza isso está sendo uma experiência única na minha vida. Não vou esquecer nunca mais, vou morrer de saudades. E eu acho que pode ser uma oportunidade futura, assim, no sentido profissional mesmo. A sofisticação dos aparelhos móveis e a chegada da internet sem fio são a grande atração do mercado. Aos poucos, a convergência dos aparelhos vai se tornando uma realidade na vida do consumidor, que pode ter rádio, televisão, internet e telefone num único aparelho. Há menos de duas décadas, o máximo que se tinha no Brasil quando se falava em aparelho eletrônico compacto era um 3 em 1. Ninguém poderia imaginar, antes da virada do século, a revolução tecnológica que a comunicação iria sofrer. Aparelhos eletroeletrônicos, como televisão, rádio, telefone e computador, que antes ocupavam quase toda a casa, hoje estão cada vez menores e com mais atrativos. Convergência é a palavra-chave do momento. O que vai mudar para o consumidor, para o usuário, para o cliente final com essas convergências que estão para acontecer e estão acontecendo gradativamente aqui no Brasil? Eles vão ter a vida cada vez mais fácil de poder agregar, poder compactar toda a sua fonte de entretenimento, sua fonte de lazer, sua fonte de informação num ponto só. Com isso, as telecomunicações e informática estão cada vez mais próximas, principalmente com a chegada da internet sem fio. chamada de WAP, que possibilita o acesso à grande rede com apenas um celular. As empresas estão procurando se especializar nesse sistema, que é um dos grandes responsáveis pela convergência. O Teléspio está trazendo para o consumidor uma quantidade enorme de serviços atrelados ao acesso do WAP, que facilitarão a vida do nosso cliente, totalmente voltados à mobilidade que o celular dá. Os aparelhos que antes eram utilizados apenas para comunicação passam a ser fonte de informação e até de controle da casa, como é o caso dessa geladeira, que ainda está em experiência na Suécia. Através dela é possível verificar o que você tem no estoque, enviar a lista de compras por e-mail para o supermercado, assistir televisão e até consultar receitas. Isso são algumas funções básicas. Tem muito mais. Aqui é os ingredientes e aqui a receita. São opções que ele te dá. E aqui são o número de pessoas que você também vai programar, de duas a quatro até seis a dez pessoas. Só que eu não sei como fazer essa receita. Ele me proporciona a receita falada. Aí tem aí um professor de culinária. Uma novidade que já está disponível para venda é o acesso à internet através da TV sem a utilização de um computador. O televisor começa a ser usado como computador, o computador começa a ser usado como televisor, o celular começa a ser usado como uma forma de receber mensagens, em breve de receber imagens. São diversas tecnologias sendo utilizadas para diversos tipos de serviços diferentes, proporcionando uma imensidão de alternativas de serviço para o consumidor. Consultores e empresas especializadas acreditam em uma revolução ainda maior com os telefones. A previsão é que em 2005, os celulares vão ser muito usados como aparelhos de acesso a outros equipamentos e a serviços de comércio eletrônico. Prepare-se para uma mudança radical na maneira de ver TV. O Brasil analisa três sistemas para implantação de som e imagem perfeitos. Juntas, as emissoras de televisão e a indústria vão gastar cerca de 18 bilhões de reais para adotar o padrão digital. Imagem cinematográfica e som de CD. A qualidade do cinema em breve vai estar dentro da sua casa, sem chuviscos, chiados ou fantasmas. Já em operação nos Estados Unidos e na Europa, a TV digital deve chegar ao Brasil no início do ano que vem e vai revolucionar completamente a maneira de se ver televisão. Como no cinema, a tela será plana. A imagem será captada e exibida da mesma maneira como os nossos olhos enxergam o mundo. Uma outra novidade será a interatividade. Você vai poder escolher o que quer ver e até comprar pela TV. Com um simples comando, será possível selecionar um produto e comprá-lo. De fato, assistir um comercial vai ser extremamente interessante. Não vai ser mais aquela coisa muito chata que às vezes é, e alguém vendendo algo, mas você navega e anda como se estivesse andando dentro de um shopping. Os fabricantes deverão investir 200 milhões de reais nos novos aparelhos. Mas os atuais televisores analógicos também poderão receber as transmissões digitais. Para isso, será necessário que estejam conectados a um conversor chamado de set-top box. O aparelho deve custar entre 600 e 1.200 reais. As quatro principais emissoras de televisão vão gastar juntas cerca de 500 milhões de dólares, quase um bilhão de reais, para entrar na era digital. Antes, esperam a definição da Anatel sobre qual será o sistema de transmissão escolhido para o Brasil. O japonês, o europeu ou o americano. Os dois sistemas melhores são o sistema europeu e o japonês. O sistema americano não se portou bem, não teve uma boa performance, ele funcionou mal. E, além disso, nós concluímos que ele conceitualmente está errado. Então, no nosso relatório para a Anatel, nós descartamos a escolha do sistema americano e propusemos a escolha do sistema japonês ou do europeu. O nosso foco é no cidadão. Em função disso, nós estamos trabalhando, ou seja, preparando não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, mercadológico, social, da importância dessa televisão, dessa nova televisão digital, o impacto que está no Brasil, o relacionamento internacional que a gente tem com todos os órgãos, em função de todas essas questões, que a Anatel tomou a decisão. Uma decisão que deve levar em conta a política industrial e o custo dos aparelhos para o consumidor, e não apenas os resultados dos testes que os japoneses venceram. O comentarista João Carlos Fonseca fala sobre a escolha do padrão para a TV digital. Na década de 50, foi a televisão preto e branco. E na de 70, há cores. Agora ela passa do padrão analógico ao digital. Trocado em miúdos, os sinais que vão chegar ao seu televisor serão dígitos binários, tal como no computador. Uma caixinha com modem e processador permitirão novos serviços, como a internet. Haverá um modelo de imagem em alta definição, tela plana, sound surround, para cinema em casa. E para os menos afortunados, uma versão padrão, tal como hoje. O Brasil possui 100 milhões de aparelhos de televisão, com 12% trocados a cada ano. A alegria da indústria. Os Estados Unidos, com seu ATSC, os europeus com DVB, os japoneses com a tecnologia e SDB, até parece o nome de partido político, disputam mundialmente essa tecnologia da televisão digital. A decisão da Anatel incluirá, porém, política industrial e custos dos aparelhos. Mais de 10 bilhões de dólares em 10 anos vai custar essa mudança. É uma briga para cachorro grande. E digo novamente, o setor precisa ser menos tributado. Augusto. Acompanhe agora as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. O presidente da Telemar, Manuel Horácio, é o entrevistado desta semana. A empresa oferece serviços de telefonia fixa em 16 estados do Brasil, além das regiões norte e nordeste. Opera no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e tem mais de 10 milhões de terminais instalados. Manuel Horácio conversa com os jornalistas. João Carlos Fonseca, da Telebrasil, e Lia Ribeiro, editora do jornal Telecom. Manuel Horácio, eu vou chamar você de Horácio. Você é um homem que gosta de desafios. Então tem um grande desafio que está chegando agora, que é o serviço móvel pessoal e essa mudança inteira que vai estar no Brasil. O que vai fazer a Telemar? É essencial ela ganhar uma telefonia celular, ela se expandir para todo o Brasil? Quais são os seus projetos? Por favor. Bem, eu acho que dentro da visão estratégica da companhia, da Telemar, é importantíssimo que a gente entre em mobilidade. Se nós analisarmos o crescimento do mercado de mobilidade no Brasil nos últimos 3, 4 anos, é enorme. E eu acho que o crescimento da mobilidade vai ser maior que a telefonia fixa. É muito importante que a gente esteja nesse mercado. Nós vamos querer entrar, ganhar o Brasil todo, todas as áreas, sem sombra de doida. E vão jogar para todas as áreas? Nós temos que ser um jogador nacional sem sombra de doida. Para ganhar? Para ganhar mesmo. Está bem. Doutor Horácio, vocês vão entrar a disputar no serviço móvel pessoal, nas bandas D e E. A Telemar, ela entra sozinha ou ela já entra associada com algum parceiro estrangeiro? Não está decidido ainda. Poderemos entrar com um parceiro ou sozinho. Nós estamos tentando tomar essa decisão nos próximos 30 dias. Falando em mobilidade, o senhor disse há pouco tempo que a Telemar precisaria entrar na mobilidade nem que se fosse pelo caminho do tranque. O mercado comenta negociações entre a Telemar e a Metrofone, que tem uma base importante na cidade de São Paulo. Como é que estão essas negociações? Nós analisamos várias entradas para a mobilidade, mas quando nós estamos olhando seriamente o tranque, não tinha saído ainda a possibilidade da Banda D e E. Então nós estamos analisando todas as possibilidades, mas com toda certeza nós vamos concorrer para a Banda D e E. Na recente levantamento anunciado pela Anatel, a Teleerge ficou aí a terceira pior do ranking depois da Vésper, que aliás é concorrente da Telemar. Como é que o senhor explica esse desempenho e quais são as razões de vocês, apesar de o senhor ter feito um esforço grande e nos últimos três meses até ter trocado a diretoria da Teleerge, o que acontece que ela não melhora? Bem, eu acho que nós temos... Nós temos que ver se ela realmente pode ter melhorado e ela está com aquela inércia que não está tão boa, não sei. Primeiro, melhorar ela é melhor e muito. Eu costumo dizer o seguinte, a Teleerge tinha nota 2, hoje ela está com nota 6 ou 7. Se ela está com uma nota 6 ou 7, nós temos hoje mais de 3 milhões de usuários, certo? Ok? Quase 3,5, né? Quase 3,5, né? Quase 3,5 de linhas instaladas, de linhas instaladas, mas usuários 3,1 milhões, eu acho. Se nós fizermos um cálculo muito simples, se 80% está muito bem atendido, essas 80 pessoas, esses 80% muito bem atendidos, não vão ao jornal e nem ao Procon dizer que estamos ótimos. melhoramos violentamente, mas esses 20% ainda mal atendidos, claro que eles têm todo o direito de reclamar. Então, o problema real é a rede do Rio. A rede do Rio de Janeiro é uma porcaria. Toda aquela rede metálica é velha. Tem cabos ainda enterrados em mais de 50 anos. São cabos com isolamento de papel e capa de chumbo. Nós estamos trocando tudo isso para a rede ótica e em computação distribuída, fazendo a rede ótica e até o armário. Então, nós temos... Só para dar um exemplo, nós temos hoje no Rio de Janeiro, acho que uma das linhas chega a 17 quilômetros entre a central e o cliente. Imagine quantas emendas tem esse cabo até chegar ao cliente. Quando chega o sinal lá no fundo, é quase um milagre. Horácio, quando é que a gente pode ver os resultados disso, você acha? Bem, nós temos uma programação de mexer realmente na rede. Esse ano, nós estamos mexendo em um milhão, remanejando um milhão de assinantes. Um milhão de assinantes. E no ano que vem, nós temos que mexer em mais um milhão e seiscentos mil assinantes. Aí, toda a rede do Rio de Janeiro foi completamente trocada. Agora, Espírito, que... Pô, Janata. Fala. Não, quer dizer, dos seis principais indicadores de qualidade, a Telégio não conseguiu cumprir completamente nenhum. Que é congestionamento, completamento de chamada, transferência de telefone dentro daqueles prazos estabelecidos no protocolo de compromisso. Quer dizer, quando o senhor acredita que vocês vão responder adequadamente a esses indicadores? Bem, erro em conta, nós estamos dentro já. Nós terminamos o ano passado também com o índice de manutenção dentro dos objetivos da Anatel. Por que nós pioramos do ano passado para esse ano? Porque nós trocamos toda a equipe de manutenção de terceirizados para a própria para tentar fidelizar melhor e melhorar a qualidade. Então, nesse primeiro semestre, nós tivemos uma fase de adaptação das novas equipes. Até o final do ano, nós estamos outra vez de volta em cima. Nós temos um programa de melhoria a cada mês para chegar até o final do ano dentro dos objetivos. O senhor tem colocado uma questão fundamental, não só para a Telérgio, mas, enfim, para a modernização da Telemarie, para prepará-la para a competição, para a abertura total do mercado em 2002, é a modernização dos processos. Em que etapa vocês se encontram hoje dessa modernização e adequação de todos os processos da companhia? Esse, eu acho que exatamente, eu acabei de falar de tratamento da cliente, que o Rio de Janeiro foi a última a entrar nesse sistema. Eu acho que essa foi a grande transformação da companhia feita mais ou menos de agosto do ano passado até setembro deste ano. Nós mudamos, nas 16 empresas, os quatro macros sistemas. O sistema de faturamento, o sistema de tratamento a clientes, os sistemas todos de engenharia e o sistema de gestão, SAP. Porque você sabe que nós recebemos 16 empresas, cada um tem os seus próprios sistemas. Então, controlar 16 empresas sem uma uniformização sistêmica é um problema muito sério. Nós estamos terminando, agora em setembro, a implementação em todas as empresas, de todos os sistemas. Então, todas estão sistematicamente e com processos idênticos. Então, nós vamos começar a perceber uma melhoria de qualidade muito grande a partir desse momento. porque nós já temos processos bem definidos e sistemas realmente que unificam esses processos. Horácio Lia, nós teríamos ainda muitas perguntas porque a Telemar, ela é a maior empresa fixa que toma conta de telecomunicações no Brasil. Poderíamos falar da Amazônia, dos 200 mil terminais que o senhor instalou por mês. Não, não, não. Nós temos que falar o seguinte, que nos melhores anos da Telérge, antiga Telérge no Rio de Janeiro, se instalou 120 mil terminais por ano. Só no mês de junho, nós instalamos 231 mil terminais no Rio de Janeiro. Num mês. Num mês só. Nós alcançamos no mês de junho a meta da Anatel do final do ano em número de terminais aqui no Rio de Janeiro. Em toda a nossa região faltam 500 mil. Mas infelizmente, Horácio, nós temos que terminar a nossa entrevista aqui. Muito obrigado. jornalista Elia da Prêmio Editorial. Muito obrigado. do ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.